Pessoal, pergunte para o canguru de hoje, está aqui no Hemocentro do H-Core. Estou aqui com a minha querida amiga Sandra, para falar um pouquinho sobre doação. Bom, alguns sabem que eu tenho aí uma campanha, que é Skateboard na V e Ajudar no Sangue, que nada mais é do que uma característica do skatista, de ajudar o próximo, e o quanto é importante a doação de sangue. Então, primeira coisa Sandra, o sangue não tem substituto, né? Não há substituto para o sangue, ainda não. É o sangue ainda que pode ajudar e salvar o paciente. Então, quando a gente fala de salvar vidas, salva até quatro vidas, e é uma porção pequena que é retirada, né? Existe todo um procedimento de segurança em relação à sua doação, e é sobre isso que eu queria falar. Então, a importância do sangue, a pessoa parece que lembra só da doação quando algum parente sofre o incidente? No Brasil, infelizmente, não existe a cultura da doação de sangue, né? Os brasileiros doam sangue quando alguém está precisando, ou um amigo, ou um familiar. A pessoa que quer vir fazer a doação, ser um candidato a doador de sangue, ele tem que estar alimentado, tem que trazer um documento oficial com foto, isso é lei, tá bom? E tem que pesar mais de 55 quilos aqui no nosso serviço, tá bom? É importante ele saber que, mesmo que ele esteja bem de saúde, ele vai passar por uma triagem, onde acontecem perguntas pertinentes à sua vida, pra que seja seguro, tanto pra ele doar, e tanto pro paciente a receber. Como você disse, mencionou a importância da doação de sangue hoje, é que cada brasileiro que aprende a doar sangue, também traga um amigo, como o Skateboard aí na veia, todos os seus seguidores que estão nos ouvindo hoje, quem vir aqui, traga um amigo também. Porque isso a gente amplia a nossa campanha, e desmistifica essa coisa de que doar sangue é ruim, que doar sangue é... que dói... Não, ao contrário, você salva até quatro vidas. É uma coisa engraçada, você chega com uma certa ansiedade, principalmente quem nunca doou, porque existem aqueles mitos, né, que a gente tenta quebrar também. É preciso ter bastante informação, então é importante que a pessoa chegue bem. Tem gente que vem sem comer nada em jejum, não. Não, não, tem que estar alimentado. Sem comer comidas pesadas, sem muita gordura, né, faz um lanche, vem bem alimentar, durma bem. Isso, pelo menos seis horas. Não beba antes da doação. Doze horas sem beber. E evite beber também, logo depois da doação, porque existe o período de recuperação curto também. Sim, o seu organismo vai estar repondo esse sangue, e para isso você não pode sobrecarregá-lo com uma atividade física ou com álcool, porque senão vai faltar oxigenação no seu cérebro, você pode ter uma queda de pressão e desmaiar. Então, o legal é ter aí, depois da doação, um intervalo de doze horas, tá, para atividade física, para o álcool. Bom, conforme prometido, né, bem na abertura do canal, que eu ia falar sobre o skateboard de naveia, né, da campanha, então hoje eu trouxe um pessoalzinho junto, e a gente sempre recomenda que a doação seja feita em qualquer hemocentro perto, né, não fechar só numa coisa. Não. Para que todo mundo tenha a liberdade de ir para um lugar mais próximo, que se sinta bem, né, e as doações, elas normalmente são anônimas, mas elas podem também ser encaminhadas para um paciente que esteja internado. Sim, elas podem ser tanto voluntárias, como para reposição de estoque. O que é isso? Eu tenho alguém que está precisando, essa pessoa, alguém me notifica por uma campanha, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu vou até esse hemocentro doar em nome dessa pessoa. Isso é considerada doação de reposição de estoque. Sandra, hoje é 30 de dezembro de 2016, né, a gente está quase virando ano, amanhã todo mundo vai para a festa, vai comemorar, vai comer bastante, vai... Alguns vão beber bastante também, né, espero que esses não vão para o trânsito, vão pegar um carro, né, que eles vão com certeza precisar de sangue. Então a gente pensa nesses casos de acidente, de baleados, esfaqueados que vão para o hospital, perdem sangue durante cirurgia. Tem cirurgias que existe uma perda de sangue, mas tem outros critérios importantes, além de doenças já que a pessoa depende dessas doações para sobreviver, casos hemofílicos. Sim, sim, não é só acidente no caso da pessoa que tem uma hemorragia e que precisa de transfusão de máscara, mas existem pacientes, por exemplo, que têm câncer, né, leucemias, essas pessoas precisam muito da doação de plaquetas, que é um canal interessante a gente mencionar isso aqui agora, porque a doação de plaquetas, ela é muito mais ainda, digamos assim, mais difícil, porque o paciente que precisa, que está com leucemia e precisa de plaqueta, ele precisa de uma plaqueta para cada 10 quilos, ou seja, um paciente com 100 quilos vai precisar de 10 plaquetas. Então vai precisar de 10 doadores doando sangue para tirar uma plaqueta de cada bolsa. E a gente tem hoje em dia uma máquina chamada Aferese. Aferese significa separar, a gente separa só um dos componentes do sangue, que inclusive é a plaqueta, tá? A gente tem plasma, hemácia e plaqueta. E esse paciente com leucemia vai precisar muito da plaqueta. Por que a plaqueta é mais difícil? Porque a doação da plaqueta é demorada, é de uma hora e meia a duas horas, e ela é lábio, ou seja, ela tem um período curto. São cinco dias e eu tenho que desprezar a plaqueta. Então por isso é mais difícil. Então você imagina hoje a captação de doadores agendando quatro doadores de plaqueta por dia. Ou seja, tem que convencer quatro pessoas por dia de que ela vai perder, né, com essa correria do dia a dia, duas horas talvez no trânsito, duas horas doando e duas horas para voltar. Então assim, esse cara que doa plaqueta, ele é top, ele é maravilhoso. Então fica um convite aqui também, para quem não conhece a doação de plaquetas, quando vier doar sangue, se candidatar. Quem sabe se você tiver uma boa veia, uma boa contagem, você acaba sendo também posteriormente um doador de plaquetas. Sabe que eu sempre trago alguém que não pode doar, né? Então hoje temos assistente aqui da Sandra, que está grávida. É, ela queria doar, grávida não pode. Ela queria participar também, vai ter que aguardar. A Claudinha, que já é doadora, ela teve uma alergia, ela está tomando antibiótico também. Também não pode. Vai aguardar duas semanas, então vou trazer ela. Quando ela finalizar o tratamento, duas semanas depois, vou trazê-la de novo, né? Tatuagem, tem que esperar um ano. Bom, eu venho até o Hemocentro. Então a primeira coisa, eu vou me identificar, como a Sandra falou, com um documento, com foto, né, oficial. Vou fazer esse cadastro. Aí eu vou ser chamado para o primeiro procedimento. Que é a pré-triagem. Vou levar uma espetadinha no dedo. Isso, para fazer o hematócto. Sabe se você está anêmico? É o teste da anemia que as pessoas conhecem. E depois eu já vou, se estiver tudo ok, eu já vou para... Triagem. Para entrevista, é isso? Entrevista. Entrevista. Nessa entrevista vai ser feita perguntas pertinentes à sua vida. Número de parceiros, medicações, vacinas, lugares que você frequentou nos últimos 30 dias, que existem alguns países que estão relacionados a algumas doenças que impedem a doação por um período. Então são dois processos, né? Antes de doar, eu vejo se eu tenho condição. Sim. Eu vejo se eu não tenho nenhuma doença. Clínica. Eu vejo se eu não tenho... Tatuagem, se eu não estou tomando nenhum remédio, uma aspirina, um anti-inflamatório, um antibiótico. Se eu dormi bem, se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem. E aí nessa entrevista vai um pouquinho mais a fundo. Isso. Mas é... Pessoal. Confidencial. Confidencial. Vai para uma sala, vai perguntas. Então seja muito honesto nisso. Importante, abre o link. Nesse momento você não omitir nenhuma informação, porque tem gente que infelizmente ainda hoje vem pelo atestado, ou às vezes se sente pressionado para doar para o chefe, para a esposa, para o filho, e acaba omitindo alguma informação. E aí nesse caso, se a pessoa omite nessa triagem, nessa entrevista, ela tem a oportunidade de ainda dizer a verdade. No final da doação, após o lanche, é fornecido a ele um número para ele registrar digital, num computador, o auto-exclusão. Esse voto de auto-exclusão é regulamentado, tá? No Brasil, no mundo todo, existe essa auto-exclusão, onde você, se você omitiu lá na triagem, ali você vai ter a oportunidade de dizer a verdade. Meu sangue não poderá ser doado. Por quê? Porque quando você doa sangue, você tem um período chamado de janela imunológica, que é um período de 15 dias. Esse período, o seu organismo ainda não... Se você entrou em contato com alguma doença, alguma pessoa doente, algum... Comportamento de risco, né? Isso. Você foi infectado. Você está numa janela imunológica, você tem 15 dias ainda para o seu organismo adquirir anticorpo, quer dizer, formar anticorpo, né? Formar anticorpo. E esse período é um período onde os nossos testes ainda não detectam. Então, é importante, se você omitiu na triagem, você não omitir nesse voto de auto-exclusão. Seus exames serão direcionados para você e a sua bolsa vai ser excluída e aí você não estará contaminando, como eu disse anteriormente, quatro pessoas. Existe uma atitude muito irresponsável de pessoas que passam por uma situação de risco, que compartilham uma agulha ou que realmente, né, pode ter... Múltiplos parceiros. Múltiplos parceiros que têm, né, um comportamento que não seja adequado, né? Comportamento de risco. Comportamento de risco. E ela, numa atitude, assim, muito irresponsável, vai a um hemocentro porque ela sabe que ela vai receber um exame completo de sangue e ela quer saber, então, o resultado de se ela está contaminada ou não ao invés de fazer. Então, isso é perigosíssimo porque ela põe em risco a vida de várias outras pessoas. Sim. Não se deve fazer nunca isso. Então, por isso que existem várias oportunidades aí da pessoa fazer essa exclusão de forma confidencial, sem comprometer, sem que esse sangue vá, nem que seja coletado, né, também porque bolsa de sangue também não é um material barato. Sim. Tudo é descartável. Existe profissional ali que está em risco também, que está coletando seu sangue. Sim. Então, precisa ter essa responsabilidade porque é difícil você conseguir doadores, mas você precisa ter qualidade na doação. Esse sangue não é passado diretamente, ele vai para o teste, vai ser feito o teste. Sim, os testes. Mas ainda não existe uma garantia 100% de que esse sangue... É, por causa do período da janela imunológica, nesse caso, né, mas se ele omitiu na triagem, ele tem a oportunidade de ser... De fazer exclusão. É, e lembrando que no Brasil nós temos muitos... Aqui em São Paulo, a gente tem muitos centros de referência. O que é isso? São locais onde você quer fazer um teste rápido para HIV, por exemplo, se você está na dúvida, você não precisa vir doar sangue para fazer isso. Você pode ir nesse centro de referência que é rápido, é gratuito. Então, para doar sangue tem que ser uma coisa assim bem altruísta, solidária. Eu quero ir lá para fazer o bem. Eu estou bem. Estou em condições. E mesmo passando pela triagem, pelos testes, é importante a pessoa ter essa responsabilidade e saber e lembrar que ela vai estar colocando em risco a vida de quatro pessoas. Os bancos de sangue sempre estão com o estoque baixo. Pelo grande número de cirurgias, existe ainda um nível muito grande de acidentes, infelizmente, de trânsito. Existem essas pessoas que dependem do sangue, como o diabético depende da insulina, como várias, né? Tem que ter esse cuidado. Como pessoas que estão em tratamento, combatendo um câncer, precisam das plaquetas. Porque o sangue não é só o sangue, né? Tem uns subprodutos que estão no sangue, que são utilizados de formas diferentes. A plaqueta, né? Que é descartada. Ela tem uma validade muito breve, né? Cinco dias. Cinco dias. A plaqueta. Você já não pode aproveitar. Isso. E a coleta é difícil. É assim, você entra na máquina e você faz a doação, a doação é demorada, mas a sua recuperação já é imediata, né? Na plaqueta. A doação de sangue, não. A doação... Eu vou doar hoje, sendo homem, eu vou doar daqui a... Dois meses. Dois meses. Sendo mulher... Três meses. Três meses. Então, eu poderia fazer até seis doações por ano? Não. O homem, ele pode doar quatro vezes no ano, no período de doze meses, e a mulher três vezes no período de doze meses, por causa do período menstrual. Da perda menstrual. Então, nesse ponto, eu posso fazer quatro doações? Isso. E a mulher pode fazer? Três. Três. Se todos os brasileiros saudáveis doassem uma vez por ano... Não faltaria sangue. A gente não precisaria de campanha. Só 3,5% doam no Brasil. E pra gente atender a demanda de transfusão, seria 5%. Então, se todo brasileiro doasse uma vez por ano, a gente não precisaria fazer nem campanha. E ainda tem os fatores RH, que também... Sim. Existe o fator RH, né? E positivo e negativo. O negativo aí seria o O. Negativo, nosso doador universal. A gente tem pouca quantidade. E ele só recebe dele mesmo. Então, a necessidade ainda é maior nesse caso. Eu vim, me identifiquei. Não tenho anemia. Fui pra uma reunião com um profissional. Certo? Vai me entrevistar ali muito rapidamente também. Então, o processo inteiro é rápido. Vou pro local ali onde vai ser feita a coleta. Leva em média 6 minutos, 8 minutos. Pode levar mais, pode levar menos. 10 no máximo. É. Pode depender da pessoa também. Não extrapola esse período. Vou me recuperar na salinha. Tem aquele lanchinho. Vai pegar o atestado. O atestado. Legalmente, a pessoa tem direito. Legalmente, a pessoa tem direito. A pessoa que vem doar sangue. É lei federal. Ou seja, uma vez por ano, o brasileiro pode doar sangue e ser abonado do dia. Existem empresas que facilitam isso. Que motivam o colaborador a doar mais de uma vez por ano. Isso é muito bacana. Existe uma drogaria, não vou falar o nome, em São Paulo, que ela, quando o colaborador vem fazer a doação, ela dá dois dias a mais nas férias. Eu acho isso super bacana. Porque ela incentiva ele a doar sangue. Mesmo que ele venha a primeira vez, venha com medo, ele aprende a ser um doador. Ele volta. É muito bacana isso. Então, existem empresas que ajudam muito nessa parte, nessa ação social. Vou fazer uma pergunta menos formal agora, da sua opinião pessoal. Como cidadã. Existe um projeto, não sei em que pé isso está, não cheguei a pesquisar, de que motoristas, infratores, podem converter os pontos, as multas, não sei como é que vai funcionar direito isso, em doação. Quer dizer... Isso nunca vai ser aprovado. Eles transformam um ato quase heróico da pessoa, de fazer a doação, de salvar vidas, numa espécie de punição. Você fala, não, você vai lá e... Não, é pior que isso. Assim, nada deveria... A doação tem que ser solidária e altruísta. Então, nada pode ser... E voluntária. Voluntária. Não pode ser troca. Eu não posso te dar um brinde, eu não posso te pagar um dinheiro, eu não posso... Nada, nada. Pode existir uma boa intenção. Pode existir uma boa intenção. Porém, não, a doação tem que ser voluntária. Não posso dar nada em troca. Nem brinde, nem tirar ponto na carteira, nem abonar com dinheiro. Não. Tem que ser solidário, voluntário e altruísta. Hemofobia. É uma frescura. Medo de agulha. O cara fala assim, eu não posso doar porque eu não posso ver sangue que eu desmaio e eu passo mal. Então, é assim. Aqui, no Banco de Sangue de São Paulo, não tem outros lugares, mas quando a pessoa tem a hemofobia, a gente nem deixa doar. Porque é uma situação... a pessoa tem que doar bem, ela tem que estar bem. Imagina você colocar uma pessoa que tem medo de agulha, que não pode ver sangue, e de repente ela passa mal durante a doação. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a pessoa venha, faça a doação, ajude o próximo e saia feliz, e saia bem. Se ela estiver com medo, bem no início, lá na pré-triage, os batimentos cardíacos dela vão aumentar, a pressão arterial dela vai cair. Possivelmente, não vai ser possível. Ela não vai conseguir doar. Doar sangue, dói? Não. Dói a picadinha. Não vou mentir. Mas, depois da picadinha, cobre ali o acesso venoso. É como uma picada normal. Passa e eu garanto pra você que vai ser muito bacana. Porque essa picadinha vai salvar quatro vidas. A sensação é... não dá pra descrever. Não vou nem tentar descrever as duas. Nem a picadinha a gente tenta dar aquele disfarçado de que... Não doeu. Dói. A picadinha dói, mas passa. Não, mas não é uma dor, assim, né? Não, passa, passa. Vamos chamar de um incômodo nível 10, vai. É incômodo passageiro. É, e aí eu saio daqui, saio bem. Eles garantem que eu não tenho me sentindo fraco. Nós temos uma equipe médica. Nunca você vai sair daqui passando mal. E, em seguida, já posso sair aí pro... Hoje é dia 30, né? Já posso me preparar, fazer meu último treino pra São Silvestre? O que eu devo fazer? Não, hoje... Você doou sangue hoje, hoje você tem que ficar aí descansando, tá? Ir pra casa, sei lá... Jogar videogame... É... Curtir um sofá... Não vai ter sessão de skate. Não, não vai ter sessão de skate, não vai ter atividade física, academia e nem bebedeira. Porque, como eu já disse anteriormente, você vai sobrecarregar seu organismo e vai passar mal. Jóia. Bom, agora, daqui eu sigo, então, pra minha doação de hoje. Foi muito bom. Olha, não treinamos, não, viu? Isso aqui já tá na veia, há muito tempo. Sandra, muito obrigado. Obrigada a você. Por participar, canal novo, Pergunte pro Canguru. Espero que as pessoas, né, sejam tocadas, que seja bem... O principal é escoalecido. Acho que as pessoas têm muito medo, sem razão. Sim. Ou ter medo porque acham que dói. Tem muitos mitos, né? Acho que doação de sangue antigamente, acho que era um pouco mais rudimentar. O pessoal vê em filme alguma coisa muito antiga, acho que é aquilo lá. Não, não. Não, é super seguro, principalmente, a pessoa não tem que ter medo de chegar aqui. Não, vou dar sangue e vou ser infectado. Não, isso não existe. Isso existe. Você não tem contato com outros pacientes, não tem contato com o sangue dos pacientes. Mas pegar os cartazes. Os profissionais aqui são feras mesmo. Eu tenho veias... Calibrosas. Calibrosas, bailarinas. Bailarinas. Aquela que você vai, né? Parece aquele joguinho de bater, né? Existem técnicas para pegar uma veia bailarina. Então, pessoal, muito profissional, quando eu vou fazer minha doação, não tem problema, né? Já aconteceu de errar um braço e usar o outro, não tem problema nenhum. Sai com os dois braços aqui inteiros, né? Isso não é comum, não, tá? É só com ele que é... É comigo que é um pouquinho, mas eu tenho um caso um pouco mais complicado, mas eu me esforço para... Já aconteceu de eu não conseguir fazer uma doação. Aí eu aguardei um pouquinho, fazer cicatrização, voltei depois. Então, assim, não desista. Se você não for bem-sucedido na sua primeira doação, a Claudinha está aqui hoje, ela veio bem, ela dormiu bem, ela se alimentou bem, tudo certinho. Chegou lá, leu, ela falou, nossa, estou tomando o antibiótico, não vou poder doar. É, infelizmente, mas é temporário, ela vai poder doar. Então, vai esperar duas semanas, quem tatua espera um ano, né? Espera um pouquinho mais, faz todas as tatuagens que você quer, faz uma janelinha aí de um ano, faz a sua doação. Doou, vai comemorar, vai para o tatuador. E, ó, fica o convite, tá, para todos vocês, galera aí que seguem o PER, que venham fazer a doação. E lembre-se, traz um amigo, tá? Não conseguiu doar? Não tem, não fica triste, não volta triste. Faz a campanha, compartilha com seus amigos nas redes sociais de que você também pode ajudar. Você está ajudando, porque quando você compartilha, tem sempre alguém que pega a sua mensagem e vem para a gente. Vai ficar aí o nosso contato, qualquer dúvida pode chamar. Todas as informações aí também, aqui embaixo como é de praxe. E duas coisas importantes. Primeiro, Skateboard na V, ajudar no sangue, não é uma campanha para skatista, tá? É para a família do skatista, é para o amigo do skatista, é para quem não anda de skate, é para o surfista, para quem for. É mais uma campanha, ela só vem somar, tem campanhas excepcionais, se você participar da nossa página no Facebook, você vai ver que a gente compartilha informação de várias campanhas diferentes, de campanhas públicas, do governo, né, que precisam ter essa sensibilidade que a Sandra tem de explicar. Eu acho que as campanhas ainda são um pouco duras. Tem campanhas geniais, né, que falam, põe o herói ali, né, você como super-herói. E é mesmo, você vai ser um super-herói. E quem falar que, ah, pô, o cara está fazendo promoção aí porque quando você faz uma doação, ou quando você ajuda uma instituição, né, tem que ser anônimo. Não, não tem que ser. Bom exemplo não precisa ser anônimo, tá? Então vamos divulgar a campanha. Se você não quiser divulgar a campanha do Skateboard, procure uma campanha de doação na sua cidade, no seu bairro. Vá até um banco de sangue mais próximo e faça a sua doação. Exato. Crie sua campanha, compartilhe isso, é bonito. Tem gente que gosta de mostrar o prato de comida, mostra o seu braço doando sangue. Mostrar o que ganhou de Natal, né, que a gente acabou de sair do Natal, tira foto lá do brinquedo novo. Da viagem. Da viagem que fez com a família, da praia, da selfies. Faça isso, mostre assim, ó, doei e estou salvando vidas. É isso aí, fica o convite pra vocês. Muito obrigada. Na veia. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Vai arder um pouco aí. É normal. E qualquer mal-estar é só avisar. Tá bom. Tem movimento, né, a bolsa? Pode ir lá. Pode descer. Pode aperturar? Pode. Um pouquinho mais. Aperta Aperta Já saindo a doação Uma peniça incrível do meu amigo Que infelizmente não pode enrugar O pessoal que trabalha aqui Mas muito obrigado, fica a doação anônima E fica o trabalho anônimo do nosso amigo Pode falar o nome? Acho que o nome é Márcio Olha, recomendo se vier aqui Virei cliente Agora eu vou aqui pro Lanchinho, dá licença Olha só Agora vamos fazer o escaneamento E aí O termo de autoexclusão Se pode ser utilizado ou não Pra doação, o meu tá ok Respondeu sim, confirma E aí Estrebrinha dourada pra todo mundo Pessoal Doação feita Espero que você também Tenha motivação Assistindo aí o vídeo Venha fazer a sua doação também Mais do que isso Você se torna um doador E ajude a salvar vidas Até a próxima Tchau 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 Tchau